Pessoal, de uma forma resumida e com um viés essencialmente didático, vamos entender o que foi que aconteceu hoje no STF. Nós tivemos a finalização do julgamento das ADIs em relação à possibilidade de execução de pena a partir da confirmação da sentença condenatória em segunda instância. Houve um empate de 5 a 5 no pleno que suscitou o voto de Minerva do presidente, o ministro Dias Toffoli. E o ministro Dias Toffoli decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação da pena a partir da confirmação da sentença condenatória em segunda instância. Só que ao final do voto do ministro Dias Toffoli, o ministro Edson Fachin fez uma pergunta extremamente importante para o desenrolar dos fatos, doravante. Ele perguntou sobre a modulação dos efeitos desta decisão. E aí o ministro Dias Toffoli respondeu que a validade dos efeitos desta decisão será exatamente nos limites estabelecidos no voto de cada ministro. O que é que significa isso em bom português? O ministro Marco Aurélio Mello relatou, ele queria que essa decisão do Supremo retroagisse para todos os casos anteriores desde quando a jurisprudência do tribunal foi alterada em 2016. A partir dessa resposta dada pelo Dias Toffoli ao questionamento do ministro Fachin, nós vamos ter que esperar o próprio tribunal fazer uma avaliação pormenorizada dos votos de cada ministro para que o tribunal decida se este novo posicionamento vale doravante daqui para frente ou se ele vai retroagir. Isso faz, ao meu sentir, apenas manter uma certa celeuma que já poderia ter sido solucionada pelo ministro Dias Toffoli. Tem um outro detalhe. Muitas pessoas estão me perguntando aqui no direct como isso vai impactar principalmente as condenações da Lava Jato. Fazendo uma análise meramente didática. A maioria das pessoas que estão presas como consequência da Operação Lava Jato estão presas preventivamente. É o que acontece, por exemplo, com o ex-deputado Eduardo Cunha, é o que acontece com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e por aí vai. Essa decisão não atinge as prisões preventivas nem temporárias. Ou seja, essa decisão não atinge as prisões cautelares. E a possibilidade ou não de atingir as prisões decorrentes de sentença condenatória confirmada em segunda instância vai depender dessa modulação de efeitos que o STF vai fazer a posteriori e que agora nós não sabemos qual é e nós não sabemos como vai se comportar. O STF já teve um problema semelhante a isso na época do julgamento do processo do mensalão. Ele teve que modular as sentenças com base nas decisões individuais de cada ministro. E isso é um processo que leva tempo e eu não sei se dá pra ser resolvido esse ano. Um outro detalhe importante. Muitas pessoas também estão me perguntando o que é que eu acho que vai acontecer daqui para frente. Qualquer coisa que eu colocar é um mero exercício de achismo. E achar, chutar, tá supondo, não é nada muito interessante nem nada muito didático. A minha opinião, a opinião pessoal do professor Geovane é que essa decisão ela não foi salutar para o combate ao crime organizado. A minha opinião é que essa decisão é uma decisão que vai permitir que alguns poucos privilegiados que conseguem bancar um processo penal ad infinito consigam postergar esse processo aí por longos e longos e longos anos e alguns inclusive acatando a prescrição. Mas eu quero reforçar que a minha opinião pessoal nesse momento ela não é relevante. Qualquer jurista, qualquer pessoa que tenha preço pelo direito penal, pelas instituições deve acatar e respeitar a decisão do STF. O fato de eu não concordar com ela não significa que a decisão não tenha que ser respeitada. Acho eu que é um retrocesso ao combate ao crime organizado. Mas, mais importante do que qualquer coisa é a preservação do Estado de Direito. E a preservação do Estado de Direito demanda pelo respeito às decisões judiciais e se elas tiverem que ser questionadas elas devem ser questionadas pelas vias estabelecidas na própria norma. Então, resumidamente, a inconstitucionalidade da execução da pena após segunda instância foi declarada. Se esta declaração vai retroagir ou não isso ainda não foi decidido o STF vai ter que se manifestar sobre a modulação desses efeitos e, a partir dessa manifestação é que nós vamos poder nos posicionar sobre quais serão as consequências reais para condenações até então já existentes. Ok, pessoal? Valeu!